Chiquinho CDs, com potência de Chiqui Chiqui Mano Salles, um cantor apaixonado É sensacional, o jeito que ela faz comigo É fora do normal, eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na nuca Essa bebê provoca a luna dela com o sabedelizando Que eu tô gostando, ela me pede Não para não, meu bem, vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Vendelizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Vendelizando, que eu tô gostando Vai lá me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném É sensacional, o jeito que ela faz comigo É fora do normal, eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na nuca Essa bebê provoca a luna dela com o sabedelizando Que eu tô gostando, ela me pede Não para não, meu bem, vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Vendelizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Vendelizando, que eu tô gostando Vai lá me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Silvano Sales, o cantor apaixonado Chiquinho CDs com potência de chique-chique Tô indo embora na marra, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se troca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma mostra Tô indo embora, mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros A gente se tende pelado Pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros Que a gente se tende pelado Pelado, pelado Silvano Sales falando de amor Faz tempo que a gente não se troca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma mostra Tô indo embora, mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros A gente se tende pelado A gente se tende pelado Pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros Que a gente se tende pelado Pelado, pelado Pelado Silvano Sales falando de amor Oh, 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 oh Chiquinho CDs Com potência de chique-chique Silvano Sales O cantor apaixonado Quando eu tô com saudade Quando eu tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Lava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Já faz tempo, oh Chegou Um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia sim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, oh Chegou Um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia sim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Então volta pra mim Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia sim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Então volta pra mim Chegou o patrão, bebê Alô, Chiquinho ZD O potência de Chiqui Chama, papai Mais um na fábrica Hoje eu vou sair Beber e raparigar Eu quero me divertir Sem ninguém me atrapalhar Célula tocando nos grupos do WhatsApp As gata me chamando pra gente As gata me chamando pra gente curtir mais tarde Cachaça, paredão Que dizia Gente, vergonha Terceiro e mulher Hoje eu tô solteiro Pode bota a pé Eu vou tomar toda Quero faça e curtição Novinha avisa aí que chegou o patrão Chegou o patrão, chegou o patrão Com o bolso cheio de dinheiro, ostentando de carrão Chegou o patrão, chegou o patrão Com o bolso cheio de dinheiro, ostentando de carrão Chegou o patrão, chegou o patrão Alô DJ, bota aí a Silva pra tocar no paredão Chegou o patrão, chegou o patrão Com o bolso cheio de dinheiro Se inscreva no canal 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 É tão difícil de explicar O amor que eu sinto por você Dá até vontade de chorar Sabendo que um dia eu posso te perder É muito estranho viver assim Sem o seu carinho aqui perto de mim O meu coração dói Essa saudade me corrói Mousão Atende essa lei Todo final de semana Olha lá que eu vou pra putaria Eu vou é bebê cana Lá no bar da maria Todo final de semana Eu vou pra putaria Eu vou é bebê cana Lá no bar da maria Sei que sou cachaceiro Sou cabra raparigueiro Gasto todo o meu dinheiro Lá no meio do futeiro Sou cabra cachaceiro Sei que sou raparigueiro Gasto todo o meu dinheiro Lá no meio do futeiro Se a mulher se aburriar Eu mando ela voltar Pra casa dos seus pais E não volte mais Todo final de semana Olha lá que eu vou pra putaria Eu vou é bebê cana Lá no bar da maria Todo final de semana